Pede desse município que se facilita a formação da equipa de gestão suco no Conselho Suco. Programa Nacional de Desenvolvimento Suco PNDES, segunda-feira, nê, alá o abertura da formação da Cef de Suco no CFL de Assira, Conabacir, Neknar. Administrador, posto administrativo, Mabara de Unísio, Uxnat, agradece a PNDES, também a Badarul, que oferece a formação da equipa de gestão do Conselho Suco, Sira. Nê, agradece a oportunidade, né, também facilita a participante, Sira, atu-intende, hodidia, xernia, canar, hodihalau, serviço, cololos. Agradece a formação da Cef de Suco e Agradece-vos para o Ministério Estatal, ministro Rast, que é o líder da equipa de gestão do Conselho Suco, que é o líder da equipa de gestão do Conselho Suco, do Conselho Suco, que é o líder da equipa de gestão do Conselho Suco, que é o líder da equipa de gestão do Conselho Suco, que é o líder da equipa de gestão do Conselho Suco e a oportunidade, Coordenador PNDES, posto administrativo Mabara, Alsinopraitas Lopes da Cruz, confirma formação daquia da equipe, como realizar a organização da Cef de Suco, que é o líder da equipe, já era um líder da equipe, Sim, a duração é uma luta. Sim, a duração é uma luta.